A aula prática de curvas características de uma bomba hidráulica é uma aplicação do que foi visto nas aulas teóricas sobre bombas em operações unitárias 1. A explicação da aula será dividida em dois vídeos e especificamente nesse vídeo vou fazer uma breve introdução sobre o assunto, vou falar sobre os objetivos, os equipamentos e materiais utilizados na prática e explicar a rotina para a obtenção dos dados experimentais. Bom, se a gente resgatar o conteúdo sobre bombas, que foi abordado com mais profundidade lá em operações unitárias 1, existe uma sessão onde são discutidas as curvas características da bomba. Essas curvas são importantes porque é através delas que a gente pode selecionar, por exemplo, um modelo específico de bomba para uma dada situação de processo. Nos catálogos dos fabricantes, as curvas podem ser encontradas em gráficos separados ou em um mesmo gráfico como aqui apresentado na figura 1. Nesse gráfico aqui a gente tem altura manométrica, potência e rendimento ou eficiência em função da vazão ou capacidade. A forma de apresentação das curvas é uma escolha do fabricante da bomba. Então, tendo em mãos o gráfico, para uma dada vazão a gente pode estabelecer o valor da potência, da altura manométrica e da eficiência da bomba. Os objetivos da aula prática são dois, construir as curvas características da bomba centrífuga, e isso deve ser feito após a obtenção dos dados experimentais, e identificar o comportamento da bomba de acordo com a variação da altura manométrica da potência absorvida pela bomba e do rendimento para diferentes vazões operacionais. Aqui na figura 2, temos um desenho esquemático da linha de bombeamento usada no experimento. O sistema é constituído por um tanque para armazenar a água, uma bomba centrífuga de 1 HP e rotação de 3.450 RPM, um manômetro de tubo em U, onde será anotada a pressão na sucção da bomba, aqui a gente está chamando de P1, um manômetro de burdon para verificação da pressão no recalque da bomba, aqui a gente está chamando de P2, uma válvula de recalque, três rotâmetros com diferentes faixas de vazão, a gente vai ter um rotâmetro com vazão até 20 litros por minuto, um rotâmetro com vazão até 50 litros por minuto, e um terceiro rotâmetro com vazão até 200 litros por minuto, e a tubulação com uma polegada de diâmetro. Os materiais auxiliares usados são esses da figura 3, a gente tem um voltímetro digital, um amperímetro magnético tipo pinça, que deve ser usado durante o funcionamento da bomba, uma trena para medir o nível da água no tanque, e um medidor de temperatura, que vai ser usado para verificar a temperatura da água, e com isso obter os valores das propriedades fisico-químicas da água. Como será a rotina experimental? Inicialmente, a bomba estará desligada, e a válvula de recalque deve estar totalmente fechada, como mostra aqui o esquema da figura 4. Por que a válvula deve estar fechada? Porque toda construção de curvas características inicia com vazão zero, e isso é possível quando a válvula não permite o escoamento do líquido que vai sair da bomba. Após certificado o fechamento total da válvula de descarga, liga-se a bomba, agora a gente já vai ter aqui a representação pela figura 5, com a bomba ligada e a válvula fechada, deve ser feita a verificação da pressão de sucção, da pressão de recalque, anota-se também a voltagem e a corrente durante o funcionamento da bomba, e por fim a temperatura da água no tanque. O passo seguinte é verificar se os rotâmetros estão fechados, então com isso abre-se a válvula, permitindo o escoamento aqui na descarga, o escoamento da água. A vazão do processo deve ser regulada pelo rotâmetro, ou pelos rotâmetros, dependendo da vazão. Então, inicialmente é usado o rotâmetro de menor faixa de vazão, ou seja, o rotâmetro que pode operar até 20 litros por minuto. A regulagem da vazão é feita através do controle da pressão de descarga. À medida que aumentamos a vazão, reduzimos a pressão. Quando a pressão alcança 3 kgf por cm², deve ser anotada a vazão, nessa condição, a pressão de sucção, a pressão de recalque, que obviamente será de 3 kgf por cm², a voltagem, a corrente elétrica e a temperatura da água no tanque. Após isso, deve-se proceder de forma análoga ao item 3, ajustando a vazão através do rotâmetro, de modo a obter uma diferença de pressão no recalque de 0,1 kgf por cm², sempre em relação ao ponto anterior. Então, o próximo ajuste da vazão é feito até se alcançar a pressão de 2,9 kgf por cm², depois baixa mais 0,1, que seria 2,8 kgf por cm², e assim por diante. Para cada pressão estabelecida, teremos valores correspondentes de vazão, voltagem, corrente e temperatura da água. Mas vai chegar um momento em que o rotâmetro usado estará no seu limite de vazão. Então, deve ser feito o ajuste do rotâmetro a ser usado. Quando o de 20 litros por minuto chegar nessa capacidade limite, deve-se fechar esse rotâmetro, abrir o de até 50 litros por minuto e repetir o procedimento. Ajusta-se a pressão e anota-se os valores dos parâmetros. Chegou no limite de vazão do de 50 litros por minuto, fecha-se esse rotâmetro e abre-se o de 200 litros por minuto. E esse ajuste vai sendo feito, podendo usar mais de um rotâmetro simultaneamente, até que chegue no limite da vazão dos três rotâmetros atuando juntos, que seria aqui no caso da figura 11. Como o experimento é conduzido com recirculação de água no tanque, então pode-se assumir constante esse nível de água aqui no tanque. A água que sai, é bombeada e retorna para o tanque. A recirculação tem também outra importância, que é o aumento da temperatura da água com o passar do tempo. A bomba vai começar a aquecer a água e, como essa água retorna para o tanque, a variação de temperatura fica mais perceptível que se o experimento fosse realizado com água sem recirculação. Mas nada que vá alterar significativamente os parâmetros físico-químicos da água. É apenas uma observação, já que há risco de cavitação da bomba e esse risco tem relação com a pressão de vapor do líquido bombeado, que, por sua vez, é função da temperatura. E aqui finalizamos o vídeo 1.